A gente está terminando umas votações, está bem? Então, acho que vai dar certinho. ...e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência pública, debater a necessidade de apresentação pelo Estado de cronograma de nomeações de todos os candidatos aprovados no concurso, regido pelo edital da Secretaria de Estado da Educação, 7 de 2017, para o provimento de cargos, as carreiras em educação básica de especialista e professor do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Educação, bem como de cronograma com os prazos das comissões instituídas pelas resoluções conjuntas CEPLAG-SEE 10.617, e CEPLAG-SEE 10.618, de julho de 2022, que tratam da realização de novos concursos da educação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência agradece a todos os convidados e convidadas que estão aguardando há bastante tempo, porque o horário da audiência coincidiu com o horário de votações, então quero agradecer, pedir desculpas pelo inconveniente, mas vamos dar início aos nossos trabalhos. Então, nós convidamos para compor a mesa conosco Denise de Paulo Romano, coordenadora-geral do SINDIUT Minas Gerais. Bem-vinda, Denise. Convidamos também Giovana Passos Duarte, presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares. A Mi. Bem-vinda, Giovana. Convidamos também a Carmen Teixeira, que é a presidente do Sindicato dos Especialistas em Educação Básica, SINDESP. Bem-vinda, Carmen. Convidamos agora, pelo governo, representando a Secretaria de Planejamento e Gestão, Kênia Duarte. Onde é a Kênia? Está chegando. Chegando? E também convidamos Antônio França, assessor-chefe de Relações Institucionais da Secretaria de Estado e Educação, aqui representando o secretário de Estado. Convidamos também o Diego, se não está convidado, não o Diego, o Diego Severino Rossi, coordenador técnico do Diese, para estar conosco também. Vamos só aguardar os representantes do governo chegarem, e aí já damos início à nossa audiência. Vamos só suspender os trabalhos para os representantes do governo chegarem, e a gente inicia, está bem? Os trabalhos estão suspensos. Muitos contratos temporários, muitos trabalhadores convocados. Nós sabemos que essa é uma situação muito precária, a situação dos convocados e contratados. Eles ficam sem carreira, sem o direito à carreira, submetidos a constantemente uma situação de instabilidade. E isso também, essa instabilidade vai se refletindo no coletivo, que precisa ser um coletivo da escola, cada vez com mais condições de atuar. E, portanto, essa pauta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia não é nova. Nós a tratamos periodicamente, cobrando do governo do Estado. Então, primeiro, um cronograma de novas nomeações em relação aos cargos vagos existentes, considerando que hoje nós temos um edital de concurso ainda em vigor, com muitos trabalhadores que foram aprovados no concurso, que hoje estão trabalhando, contratados, convocados, na verdade, convocados, e deveriam já ter tido a sua nomeação. E, da mesma forma, a nossa cobrança pelo cronograma da realização de novos concursos, considerando que esse edital também não tem concurso válido em vigor para todas as carreiras, as oito carreiras da educação, e considerando também que o número de aprovados nesse concurso, mesmo nomeando todos os aprovados no atual concurso, nós ainda temos muitos cargos vagos. E considerando, inclusive, a recente decisão do STF, que julgou a contratação e convocação no Estado de Minas Gerais, a última decisão pela inconstitucionalidade, e, portanto, dando um prazo ao Estado, que se é até maio de 2024, para preencher os cargos via concurso público. Então, o governo tem um limite que ele precisa, inclusive, ter um planejamento que consiga cumprir uma decisão do STF. Então, por isso também, a realização desta audiência. Eu quero agradecer aos profissionais que estão aqui. Tem trabalhadores de Sete Lagoas, tem trabalhadores de Belo Horizonte. É isso, aqui da região metropolitana. Então, agradecer àqueles que estão conosco. O horário não ajuda na participação, que é um horário que as pessoas estão na escola. Então, agradeço o sacrifício de vocês de estarem aqui fazendo esse acompanhamento e essas discussões presentes aqui conosco na comissão. Eu vou passar as considerações, então. Nós vamos começar, metodologicamente, ouvir as propostas que o governo tem a nos apresentar em relação ao cronograma de novas nomeações em relação ao cronograma do edital do concurso. Se eu não me engano, esse ano nós ainda não tivemos nenhuma nomeação do concurso público, não é isso? Nós estamos já caminhando para o final de abril. Então, nos preocupa também não termos tido nesse período nenhuma nomeação do atual edital. Então, nós queremos ter esse retorno do governo sobre as nomeações e também o cronograma de edital do concurso público e de novos editais, que até agora também não foram anunciados. Então, eu vou passar as considerações da Kênia Duarte, subsecretária de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, aqui representando a secretária Luísa Barreto. Kênia, bem-vindo, muito obrigada. Mais uma vez, também peço desculpas, assim como os demais convidados. Está aguardando desde as 9h30, o início das nossas atividades. E te passo a palavra para as suas considerações iniciais. Bom dia, deputada. Em nome de quem eu cumprimento aqui todos os representantes da Assembleia. Bom dia, Denise. Cumprimento aqui também todos os servidores e servidoras. Agradeço, Beatriz, o convite para estarmos aqui, falar sobre os andamentos dos concursos, tanto vigente como o concurso que foi autorizado ano passado. Então, só para a gente resgatar aqui, a gente teve um total de quase 20 mil vagas aprovadas, dentre elas para professor, especialista, analista educacional, analista de educação, técnico de educação, assistente técnico de educação básica. Esse concurso foi startado em 2022, então, a gente publicou, como todos aqui têm conhecimento, resolução, instituindo grupos de trabalho para a realização desse concurso. A gente trabalhou até o início desse ano nas fases internas, sem publicidade de algumas ações, porque era, de fato, instrução de contratação de executora e discussão sobre formato e desdobramento do concurso. Neste momento, a gente tem finalizado o pregão de contratação da executora, que aconteceu no dia 13 de abril, e, no dia 17, a gente teve ali uma formalização a partir dos trâmites do processo estatório da vencedora, que foi a Fundação Getúlio Vargas. Então, a gente tem já esse processo. Essa etapa específica, que era de contratação, ela tinha ali macroetapas que envolveram mais de 30 ações internas para chegar hoje com a Getúlio Vargas, vencedora do processo. A gente está na fase de instrução de contratação. Então, a gente deve ter aí, nos próximos dias, a formalização do contrato, a publicação do contrato. A expectativa é que a gente tenha a publicação do edital no período de... até no mês de maio. E, dali para frente, a gente tem as etapas específicas do concurso. posso falar aqui, de forma macro, as previsões que a gente tem, que é a próxima etapa, seria já a publicação do edital. A gente tem aí um marco de 60 dias para finalizar e publicar. O prazo de avaliação pelo Tribunal de Contas, que é o prazo legal, também de 60 dias. Então, a gente abre as inscrições e, durante já, o prazo de inscrição já fica apresentado o edital ao tribunal. Após a avaliação do tribunal, a gente tem um prazo de inscrição de 30 dias, também seguindo a realização e o comando de concurso. Na sequência, a gente já tem aí uma previsão para a realização das provas, correções de prova, apresentação de todas as etapas do concurso, também estimado com prazo de 60 dias. E aí a gente estima que a gente tenha uma divulgação do resultado final do concurso com o resultado de homologação, todos os trâmites administrativos, tanto por parte da organização direta pela CIPLAC, Secretaria de Educação, assim como executora, num prazo total de 450 dias, desde o início que se deu o ano passado. Então, esse é o trâmite, mais uma vez, isso começou o ano passado, viu, gente? Então, assim, eu estou aqui totalizando o prazo do ano passado. Então, a gente está falando aqui de uma estimativa de publicação digital agora e após a publicação digital, a gente tem pela frente 60, 90, 120, 180, 240 dias a partir da publicação digital. Desculpa, 220 dias a partir da publicação do edital. Com relação ao concurso, então, são essas informações com relação ao novo concurso. Eu vou passar para o Fernando, que ele vai apresentar sobre o concurso ainda vigente, que é o edital 7 de 2017. Ok, só antes do Fernando, para nós entendermos, a perspectiva é que a publicação do edital seja feita em maio. A gente está trabalhando com prazo até o final de maio, até o final de maio. Então, quando o edital publicado, a previsão da homologação do concurso seria quando? A partir da publicação do edital, 220 dias. A partir da publicação do edital, 220 dias para homologação. Você pode, de novo, nos dizer, nos recordar, o Estado vai fazer um concurso da educação para quais cargos? As oito carreiras? A gente está fazendo o concurso para a educação. Mais pertinho do microfone, por favor. A gente está fazendo o concurso autorizado para a educação. Ele contempla hoje 13.121 vagas para professor de educação básica, 1.656 vagas para especialista em educação básica, 407 vagas para analista educacional, 438 vagas para analista educacional na função de inspetor de escola, 552 vagas para analista de educação, 311 vagas para técnico de educação e 3.393 vagas para assistente técnico de educação básica. A questão dos auxiliares de serviço da educação básica. O governo tem previsão de realização de concurso? Você listou sete carreiras. Você só não disse dos auxiliares de serviço. Tem alguma previsão? Eu vou iniciar aqui. Posso até passar para o Fernando, que tem informações mais detidas da própria secretária de educação. A organização do concurso, Beatriz, ela foi autorizada com base nos levantamentos feitos. Acaba que o concurso especificamente do OSB é um concurso que tem alguns outros desdobramentos, tem questões que estão sendo discutidas já há algum tempo. Então, nesse momento, essas vagas foram priorizadas e a gente ainda está aí, juntamente com a educação, realizando alguns estudos. Vamos passar para o Fernando, então. O Fernando, que é assessor-chefe de relações institucionais da Secretaria de Estado da Educação, aqui representando o secretário. Obrigada, Fernanda. Também peço desculpas pela demora em função das votações em plenário da manhã desta quarta-feira e te passo a palavra para as considerações iniciais. Bom dia, deputada Beatriz. Bom dia, Denise, que cumprimento as demais entidades sindicais aqui. E aí eu vou complementar aqui um pouco da frase da Kenia, já tratando sobre o concurso. a gente já havia discutido, salvo me engano, no final do ano passado, a respeito do concurso para o SB, quando essa comissão aqui solicitou uma audiência pública para tratar de um edital do MGS, que correspondia à Prefeitura de Belo Horizonte e não correspondia ao governo do Estado. E aí, naquela oportunidade, eu coloquei exatamente que o concurso de... que o concurso de SB que o concurso de SB ele ficaria, a gente teria uma complexidade para poder fazer a execução desse concurso, exatamente pela especificidade da carreira. E aí a gente privilegiou, para não atrasar o concurso das demais carreiras, a gente optou por realizar o concurso das outras sete carreiras e não realizar nesse primeiro momento o concurso de SB, exatamente para que a gente pudesse dar celeridade nas outras carreiras e a gente está chegando aqui, se eu não estiver fazendo conta errada, por volta de 20 mil vagas para todas as carreiras. Então, o concurso é de aproximadamente 20 mil vagas, o concurso que a gente pretende soltar edital agora no final de maio, essa é a nossa intenção. Então, em relação à SB, exatamente, a gente está fazendo os estudos e visando não atrapalhar aqueles estudos que já estavam finalizados, que eram os estudos das carreiras, das demais sete carreiras apresentadas, a gente optou por fazer o concurso dessas sete carreiras e, posteriormente, fazer o concurso de SB. Em relação à previsão do concurso de SB, a gente realmente não tem essa previsão, nós estamos realmente focados em realizar esse concurso aqui. E aí, a Kenia, se eu estiver equivocado, a Kenia pode até me corrigir aqui. Eu acho que a parte mais morosa e complexa, que era a contratação da entidade executora, o trâmite interno burocrático, a gente já venceu agora, no último dia 13 de abril, com a homologação da FGV, no dia 17 de abril, para fazer a execução desse concurso. E aí, conforme a Kenia que ele apresentou, a gente acredita que a homologação deve sair no final desse ano, no mais tardar, início do ano que vem, e a gente pode proceder com as nomeações. Em relação ao concurso de 2017, que ainda está vigente, vou voltar a colocar aqui para quem não esteja acompanhando, nós tivemos um total de 16.700 vagas, a gente tem hoje mais de 38 mil candidatos classificados, já nomeamos mais de 17 mil servidores para essas vagas, desses 17 mil servidores, praticamente 11 mil estão ativos, praticamente 800 estão aguardando o exame pericial. Então, a gente tem, na realidade, a nomeação como um todo, hoje na rede, a gente deve ter aproximadamente 12 mil servidores desse concurso de 2017. E essa semana, a gente também já obteve autorização, e agora nós estamos vendo a questão da perícia, a nomeação de aproximadamente, aproximadamente não, 5 mil servidores desse concurso de 2017, a gente vai ter a nomeação de mais 5 mil servidores que estão classificados como excedentes do concurso de 2017. Seriam as minhas considerações iniciais, deputada Beatriz. Obrigado. Fernando, antes de passar para os nossos convidados, me ajuda aqui. As 5 mil nomeações, elas serão diluídas ao longo dos próximos meses, serão 5 mil nomeações feitas de forma imediata, só para que nós possamos entender o cronograma do próximo período, para que nós possamos acompanhar. vamos lá, as nomeações serão diluídas nos próximos meses, exatamente para que a gente consiga, é um volume alto de nomeações, 5 mil nomeações, então elas serão diluídas. Aí, deputada Beatriz, provavelmente, eu não vou fazer essa afirmação porque a gente está analisando, mas provavelmente serão diluídas de mil em mil, então nos próximos cinco meses a gente vai ter a nomeação de mil, mil, então nos próximos cinco meses a gente vai ter nomeação de servidores da carreira da educação, mas a nomeação nós vamos fazendo de mil em mil. Esse concurso é só no final do ano, no ano que vem, no ano que vem, por causa do período da pandemia que ficou suspenso. O concurso, ele vence em abril do ano que vem por causa da pandemia, ele teve um prazo de suspensão, 2024. deputada, só para fazer uma correção, eu tinha colocado aqui no primeiro momento, tinha feito uma conta rápida aqui de 240, aí depois corrigi para 220, mas eu, é de fato 240. Está bom? Final do ano, início do ano que vem mesmo. E serão três mil vagas para professor de educação básica e duas mil vagas para especialista. Está ok? E aí eu não consegui afirmar que agora, e aí como a gente teve a aprovação essa semana, eu não vou conseguir detalhar aqui como é que vai ser essa distribuição entre as mil vagas por mês. Eu não consigo fazer esse detalhamento nesse momento. Está bom? Eu vou pedir, Fernando, que tão logo vocês tenham esse detalhamento, encaminhe aqui a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, ou no decorrer das atividades da comissão, que a secretaria é convidada para várias delas, em alguma delas, mesmo que o assunto seja diferente, que você possa nos trazer essa informação. Porque as audiências, elas cumprem uma função de dar publicidade às questões. Então, é importante que nós tenhamos aqui esse acompanhamento. Só uma última questão. Das vagas, Kenia, que você nos disse, das carreiras, as vagas dizem respeito, elas estão publicadas no termo de referência ainda, não é? Isso. A minha questão é, o número de vagas que está publicada é ainda abaixo dos cargos vagos que nós temos no Estado ou das convocações e contratações. Então, nesse meio tempo, entre até a publicação do edital, é possível que vocês alterem o número de vagas disponíveis para o próximo concurso? Deputada, infelizmente, a gente não consegue alterar o quantitativo que vai ser aberto no edital. A gente, todo o termo de referência, contratação de executora foi com base nas vagas mapeadas até o momento. Então, inclusive, a gente teve uma fase de republicação do ETP, que foi o termo inicial, para ouvir as interessadas na contratação. Isso em decorrência de possibilidade de alteração de vaga, de modelagem do concurso, porque isso interfere no formato da contratação e no valor que foi dado final. Então, quando a gente fala aqui do quantitativo aprovado, do quantitativo que foi contratado, a gente vai seguir com esse quantitativo nesse momento. E aí, a gente, a ideia é que a gente consiga. E aí, sim, eu acho que é importante também trazer, que embora é de conhecimento de todos, como a senhora bem colocou, que o quantitativo de contratado seja superior ao quantitativo de vagas ofertadas, a gente tem todo um estudo prévio de possibilidade por causa do formato do concurso. Então, assim, com relação aos cargos, os concursos são realizados por cargo de 24 horas, no caso do professor. Então, todo esse estudo foi sendo realizado pela educação e, naquele momento, mapeado esse quantitativo de vagas. Então, impede de a gente ter e já começar a trabalhar com outras expectativas, outras projeções? Não, nada impede de a gente começar a trabalhar já com outras projeções. Neste momento, esse concurso está focado com essas vagas. Nós vamos seguir aqui, tem mais pessoas, eu vou abrir também, nós vamos ouvindo aqui as pessoas. Eu vou passar agora para o Diego, o Diego Severino, que é economista e coordenador técnico do Dies e da subsessão do Sindyud. Dez minutinhos. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite para estar participando da audiência. Então, para começar... Aqui demora um pouquinho. Mas, enfim, para a gente começar aqui, eu queria estar apresentando para vocês um pouco do perfil da categoria... Pode voltar, então, por favor. Pode voltar. Pode passar. Aqui é só para a gente ter uma ideia de como é que está a distribuição dos trabalhadores de educação em relação aos vínculos empregativos, dos concursados e dos contratos temporários. A gente pode ver aí que aqui, no geral, não é só professores, é todas as carreiras. A gente vê que, desde sempre, aqui é um perfil desde o primeiro mês do governo Zema até agora o mês de fevereiro, que, basicamente, em todo o período, em todos os meses, a gente sempre teve mais servidores contratados do que servidores concursados. Pode passar, por favor. E aqui a gente vê um perfil apenas dos concursados, que a gente tem uma queda do número de servidores concursados. Isso pode ser devido a inúmeras situações, mas, provavelmente, também pela questão do baixo salário, que as pessoas estão procurando outros empregos. A gente vê aí essa evolução, que são dados que estão disponíveis no site do Tribunal de Contas. Então, a gente vê que tem uma queda dos servidores que já estavam no Estado, que prestaram concurso e não são mais no Estado. Pode passar, por favor. E aqui, no caso dos servidores temporários, a gente vê que vem tendo um aumento, sempre tendo os picos nos meses de março, porque é quando efetiva o grosso modo dos contratos, mas ele sempre vem aumentando. A gente vê que em fevereiro está diminuindo por conta que está fazendo a contratação no mês onde são realizados os contratos. Então, você tem uma queda, mas no mês de março, como vocês podem ver, depois de um pico, sempre tem um aumento do número de servidores. Pode passar, por favor. No caso do PEB, também a gente mantém esse percentual de mais professores contratados do que efetivos. No mês de fevereiro, a gente tem essa diferença um pouco maior, porque sempre também tem menos contratados, mas, a partir do longo do ano, isso vai continuar permanecendo. Pode passar, por favor. Aí é só para mostrar também a trajetória, assim como no geral, no caso dos professores também, a gente sempre tem uma queda no número de servidores concursados. Pode passar. e o meu perfil também acontece com os professores temporários. A gente sempre tem o aumento desse número de servidores ao longo dos anos. Pode passar, por favor. Aqui, no caso específico de especialista, no caso, a gente fez a comparação apenas de professor e especialista, porque são as carreiras que estão no concurso do edital de 2017. O especialista, ele sempre foi o maior número de servidores concursados. Mas, quando a gente pega a partir de junho, maio, junho de 2021, a gente tem uma mudança que fica agora o número 50% de contratados com 50% de servidores contratados. Pode passar. Pode passar também, que é só para mostrar a evolução. Pode passar mais uma. Bom, e aí a gente vem com os dados de porta-transparência como é que está a situação do concurso público de 2017. foram 17 mil e 18 vagas ofertadas e tem classificados mais de 38 mil pessoas que foram classificadas e que estão aptas a poderem serem chamadas para trabalhar. Mas aí depende da política do governo do Estado se vai chamar os excedentes todos ou não. E aí a gente pode passar. A gente tem os dados que foram coletados no dia 17 de abril, dois dias atrás, da nomeação pós-exercício dos servidores por ano. A gente tem já em 2018 uma grande quantidade de servidores que foram nomeados. E o que a gente tem é o seguinte, do total dos 17 mil nomeados, hoje, em exercício, 10 mil estão em exercício. O Fernando disse que já deve ser um pouco mais, provavelmente porque o portal da transparência não está atualizado com essas informações. Mas, dos dados que estão disponíveis, a gente tem o quê? Que do total nomeado, 63% estão trabalhando. Então, 60% para redondar, então tem 40% que desistiu. Ao longo que foi nomeado e tudo mais, mas, ao longo do caminho, desistiu. Na hora de começar a trabalhar, optou por não trabalhar, como a Renilde disse ali, por conta de um salário baixo. Pode passar. aí é só uma distribuição de como foi feita as nomeações ao longo dos anos. Pode passar, por favor. E aqui a gente tem, agora, pelas carreiras de professor, a gente teve 16.145 professores nomeados, mas em exercício 10.247. No caso dos especialistas, foram 873 nomeados e, atualmente, em exercício, tem 575. Pode passar, por favor. E aqui a gente tem algumas questões para mostrar para vocês em números. Quantos são conquistados e quantos são contratados, no caso, com base na folha de fevereiro de 2023. Então, de dois meses atrás, tendo aquela ressalva de que fevereiro é um mês onde, normalmente, a gente tem menos contratos na folha de pagamento do que muitos deles ainda não foram efetivados. mas, da mesma forma, a gente tem para professor, PEB, professor e especialista, a gente tem, em média, de 50% em fevereiro. E, no caso dos ASBs, que já foi citado aqui, a gente tem uma carreira que é exclusivamente de contratados. Não tem nenhuma, quase ninguém, efetivado. E, nas demais carreiras, a gente tem, em média, 38% de contratos temporários. No geral, na carreira da educação, 56% são contratados e 41% são concursados. Pode passar, por favor. Aqui, a gente fez uma simulação considerando o perfil antes da nomeação daqueles 38 mil classificados, considerando que eles fossem todos nomeados. Então, o que a gente tinha hoje de professor que tem um pouco mais de 50% de contratados cairia para 25%. A gente teria um perfil se todos os 38 mil das vagas fossem chamadas, a gente teria que professor, 75% seria concursado e 25% contratado. Especialista seria de 90% é concursado e 10% contratado. No geral, a carreira da educação com todas as categorias ficaria com 60% de concursados e 40% de contratados. Então, teria uma mudança de perfil se fossem todos os classificados fossem chamados. E agora, com a questão do concurso que foi apresentado aqui pela Quênia, que o edital ainda não foi publicado, mas a gente teve algumas informações com os dados, pegando todas aquelas vagas que foram ditas e fazendo o mesmo... Pode passar, por favor. E fazendo o mesmo raciocínio, a gente vê, por exemplo, que o número de vagas ofertadas para professor, considerando que as 13 mil vagas seriam ocupadas, seriam substituídas pelos contratados, o perfil continuaria o mesmo ainda. A gente teria ainda um perfil de 60%, muito alto, 60% concursado e 40% ainda contratado com base na folha de fevereiro. Então, no geral ainda, a gente manteria ainda um percentual muito alto de servidores contratados. com exceção, a gente tem que o técnico de educação é uma carreira que é basicamente 100% de concursados, então, aumentaria o número de servidores nessa área. No caso do assistente técnico de educação, o perfil inverteria um pouquinho, mantendo um pouquinho mais de concursados, mas ainda manteria um percentual muito elevado. Então, as 20 mil vagas ainda não vão suprir a necessidade de contratar muito ainda para trabalhar dentro da educação. Pode passar, por favor? E aí que a gente vê a questão de diferença de remuneração entre um servidor concursado e um servidor contratado, porque o contratado não tem as vantagens da carreira. Então, a gente vê que, no caso de professor, a remuneração média dele é 41% inferior ao concursado. No caso, o especialista 21, dos ASBs, que a gente tem quase um pouco, os poucos que têm concursado, os contratados ainda recebem menos do que eles. Então, no geral, na carreira de educação, um servidor contratado, ele recebe, em média, 47% a menos do que um servidor concursado. Ou seja, o custo para o Estado manter um alto nível de servidores contratados é economicamente melhor para o governo do Estado, porque vai pagar menos para não ter que pagar as questões das gratificações, das promoções que tem na carreira. E aí, por exemplo, especificamente falando sobre os ASBs, que foi citado aqui, a gente tem que, na folha de pagamento de fevereiro, foram registrados 21.717 ASBs com a remuneração bruta abaixo do valor do salário mínimo. e todas elas estão registradas lá no Tribunal de Contas com a carga horária semanal de 30 horas semanais. Não tem que picar, todos eles estão como 30 horas semanais. Pode passar, por favor? Mais uma. E aqui, é só para mostrar para vocês os valores da remuneração bruta que foram encontrados na folha de pagamento de pessoa com 30 horas recebendo R$ 4,89. Pode ir passando. Chegando até um valor próximo do salário mínimo, que é de 1.317. Pode passar, por favor? Então, é só para mostrar para vocês que tem ainda ASBs recebendo valores bem abaixo de uma discussão que foi feita e é feita aqui nessa casa e pelo sindicato por questão da realização do concurso público. Pode passar, por favor? Mais uma. Então, é aquilo que já comentei. O servidor contratado é muito mais fácil, é muito mais barato, o custo dele para o Estado é muito mais barato. Então, manter esse alto nível, economicamente, o Estado acha melhor. Pode passar, por favor. E aí, o que a gente tem de questões de políticas públicas do Estado, que manteve no dar logo para esse ano, que pode fazer, modificar essa relação de contratado e concursado sem ter que fazer concurso público ou fazer um concurso público com poucas vagas. A questão da transferência das escolas públicas, a gestão para a iniciativa privada, como vamos supor, a expansão de um projeto somar, que aí você não vai precisar mais de ter servidores. E, quando você transfere as escolas de contratar mais pessoas, não vai precisar de contratar professores, os professores da rede estadual vão manter lotado aonde, sabe lá Deus onde, e a questão das municipalizações das escolas estaduais, que a partir do momento que você transfere as escolas para lá, os servidores são cedidos, então o Estado não precisa mais contratar servidores para aquelas escolas, porque elas não existem mais. Então, o número de servidores contratados continua o mesmo, concursados continua o mesmo, os contratados diminuem, e essa relação vai aumentando. Exatamente. pode passar, por favor. E aqui é só para ter uma ideia, eu queria que, vamos passar para a próxima, para a gente já finalizar, é para a gente ter uma ideia de como está a questão das matrículas no governo do Estado nos últimos anos. A gente vem tendo uma queda das matrículas. No acumulado, só na gestão Zema, o total das matrículas no Estado caíram 15%, comparado antes dele iniciar a sua gestão em 2018. Então, a gente tem uma queda e vem caindo ao longo dos anos, principalmente no tocante à questão dos anos iniciais do ensino fundamental, onde a gente tem a maior queda, coincidentemente, onde é o foco do projeto Mãos Dadas. Então, o que a gente tem, até mesmo o ensino médico que o governo do Estado quer priorizar, apesar de ter um pequeno aumento de matrículas no ano passado, no acumulado do tempo, ela caiu 17%. Então, o que a gente tem aqui? São políticas para diminuir o tamanho da educação do Estado, inclusive, até mesmo na oferta de matrículas para as famílias que necessitam de uma educação pública e gratuita, e com isso tem impactos na vida funcional dos servidores. Então, você não vai ter necessidade de abrir mais concursos públicos de grande quantidade para suprir o número de contratados, porque as matrículas estão diminuindo, apesar dos esforços ditos pelo busca ativa, ainda não está resolvendo isso, as matrículas não estão aumentando ao longo dos anos. Então, esse perfil da educação, para vocês terem uma ideia da necessidade da realização de um concurso público com o maior número de vagas para todas as carreiras. Muito obrigado. Muito obrigada, Diego. Lembrando que as apresentações da audiência ficam disponíveis no site da Assembleia, só consultando o dia e o horário desta reunião. Nós vamos passar agora as considerações. Denise de Paula Romano, que é a coordenadora-geral do SINJUT, Minas Gerais. Na sequência, nós vamos ouvir a Carmen Teixeira, do SINDESP, e fechando a Giovana, da Associação Mineira de Inspetores Escolares. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar o governo através da Akeny, cumprimentar aqui a Assembleia e a Comissão através da deputada Bia, minhas companheiras e Diego, e a categoria que está aqui conosco. Akeny, eu queria também fazer pergunta. esse pacote de 5 mil nomeações que nós já havíamos cobrado, inclusive, na última reunião que nós tivemos com o governo, ele inicia em que mês? Ou, Fernando, pode ser? Então, vou fazer as perguntas e depois você vai. Então, é importante que as pessoas tenham a informação de que mês que inicia. é possível também indicar no anúncio ou antes dele para quais regiões essas nomeações, para quais superintendências essas nomeações vão acontecer, porque sempre ficamos na expectativa e só sabemos quando o resultado, quando a nomeação é publicada. é tentar que as pessoas tenham uma certa antecedência de pelo menos saber qual região, qual superintendência será contemplada na posse, na nomeação que vocês estão programando. se são três mil professores, dois mil especialistas, cinco mil, nós estamos dizendo, aguardando a resposta. Se for obedecer a prática que vocês têm tido, mil mensais, nós teríamos, então, até que período do final do ano, até novembro, até dezembro, esses processos de nomeação. E eu também queria perguntar, porque, quando o concurso de 2014 estava para ser, para expirar, para perder sua validade, eu me lembro de uma audiência aqui em que nós levantamos a época que haviam 17 mil trabalhadores, se não me engano o número, classificados e que seria mais econômico para o governo dar posse para todos aqueles até que se realizasse um novo concurso para todos os cargos. Então, eu queria perguntar qual é o limite que vocês estão trabalhando sobre a convocação dos classificados, os excedentes do concurso de 2017. Porque nós estamos vendo aqui, de acordo com o cronograma, com as informações que vocês apresentaram de cargos para o novo concurso que vai ser divulgado no final de maio, e também trabalhando com a data da decisão do STF, que o STF deu ao governo, que é maio de 2024, como é que seria feita essa matemática. Porque, quando, aí vamos ter que voltar um pouquinho, quando o STF proibiu o Estado de fazer contratações recentemente, foi um verdadeiro caos, porque não tinha condições de ter contratados e a escola precisando do contratado. Então, eu queria perguntar como é que vai ser essa matemática. Porque nós temos, sim, um volume grande de servidores que são contratados, de professores que são contratados, convocados, um volume não tão grande de cargos vagos para o próximo concurso, e um volume de excedentes nesse concurso que está em vigor. Então, eu queria entender melhor como é que vai ser feita essa matemática, para atender os que passaram no concurso de 2017, que ainda é vigente até o próximo ano, e também para acompanhar a posse do concurso vindouro, tendo vistas a decisão do STF que proíbe o Estado de permanecer com a questão do contrato ad eternum. Então, eu queria que você explicasse essa matemática, de como é que vai ser essa matemática, para nós irmos entendendo e a categoria se apropriando desse debate, que é um debate importante. eu também queria, Kenia e Fernando, eu queria entender melhor a lógica da questão do concurso dos auxiliares de serviço da educação básica, porque nós questionamos na última reunião, na última mesa de negociação entre o sindicato e a secretária de educação sobre este concurso, e a resposta que nós tivemos foi diferente dessa. a resposta que nós tivemos é que não haverá concurso para auxiliares de serviço da educação básica. Então, é a segunda vez que você afirma isso aqui, Fernando, de que há um estudo, de que há uma disposição. Então, nós queremos saber qual é o real posicionamento. Se esses estudos existem, nós gostaríamos de ter conhecimento, ter acesso a esses estudos, porque nós temos contribuições a fazer a respeito disso, que inclusive constam da nossa pauta de reivindicações que nós apresentamos ao governo no início do ano, porque é o setor com volume maior, proporcionalmente, falando, não, é o setor da categoria, é a carreira da categoria com volume maior de servidores que são com vínculo precário de trabalho e que está aí, conforme bem demonstrou o Diego e conforme nós já fizemos essa cobrança também na mesa de negociação, com vencimentos básicos inferiores ao salário mínimo. Então, diante da lógica apresentada aqui pelos estudos que o Diese fez, ele fez uma média de remuneração para toda a categoria, mas nós podemos, para todo o quadro setorial, mas o governo, além de não fazer o concurso, não anunciar o concurso para auxiliar do serviço da educação básica, está economizando quando pratica os vencimentos básicos inferiores ao salário mínimo remuneração bruta, perdão, inferiores ao salário mínimo para este setor da categoria, isso é muito grave. Então, é fundamental e necessário que o concurso para esse setor seja, sim, realizado com as indicações, com as reivindicações que nós faremos a respeito dele, respeitadas, para que se solucione a questão dos auxiliares de serviço da educação básica, que já se arrasta há muito tempo, nós sabemos que se arrasta há muito tempo, o último concurso para esse setor da categoria foi um concurso na época do Itamar Franco, se não me engano, antes do Itamar, e aí foi homologado, depois foi desomologado, e nunca mais se falou em concurso para esse setor da escola, que é um setor fundamental, e não é que ele é fundamental, ele é fundamental para o andamento da escola, ele é fundamental para o diálogo com a comunidade escolar, porque são, as trabalhadoras moram nas comunidades onde as escolas estão inseridas, tem uma relação mais estreita com a comunidade, que muitas vezes que a própria direção da escola, porque são vizinhos, se conhecem há muito tempo, e podem dar, aliás, podem dar, não, dão uma contribuição fundamental para o processo pedagógico dentro da escola, sem ASBs na escola, a escola também não funciona, ela não funciona sem professores, mas sem as ASBs ela também não funciona, a escola não funciona sem esse setor, e é um setor que é o mais explorado, é o mais precarizado, é o que tem os piores salários, e é justamente esse setor que está sendo deixado para um outro momento, se for essa mesma posição, é por isso que estou fazendo essa pergunta, de realização de concurso posteriormente. Então, são essas as considerações e as perguntas, dependendo de quais forem as respostas e os encaminhamentos que gostaria de retornar novamente. Obrigada. Vou passar agora para a Carmen, presidenta do Sindicato dos Especialistas da Educação Básica, SINDESP, para suas contribuições. Eu cumprimento a deputada Beatriz Serqueira, os representantes da Secretaria, os representantes da Secretaria, Giovanna, presidente da MISP e demais componentes da mesa. Sou Carmen Teixeira, presidente do Sindicato dos Especialistas em Educação, o SINDESP. Nós discutimos hoje aqui uma realidade que aflige muito toda a categoria da educação, uma vez que nós estamos reivindicando, nós estamos discutindo sobre as possíveis nomeações ainda do concurso de 2017, como também o cronograma para o concurso proposto para a categoria da educação para o próximo ano, para o ano atual. Desde 2020, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a designação para cargo vago. Mas o próprio Supremo depois deu mais dois anos de prazo para que pudesse acontecer essa contratação, essa designação, como já foi falado aqui. Mas o Estado lançou mão da Lei 7.109 e da Lei 8.381, que prevê instituição de convocação. Porém, e esse prazo finda em maio do ano que vem. Diante dessa realidade, os especialistas reivindicam não só os especialistas, como as demais categorias, a realização do concurso e a nomeação remanescente do concurso de 2017. Como já foi falado pelo Fernando, que vão nomear 5 mil cargos ainda esse ano, nos próximos meses. mas a gente volta lá falando da questão legal de realização de concurso, porque o ingresso no serviço público é previsto por concurso público, previsto na Constituição Federal, o ingresso pelo concurso público previsto no artigo 37 da Constituição. Então, nós estamos aqui hoje reivindicando o cumprimento do artigo 37 da Constituição, que é o ingresso através de concurso público, reivindicando do Estado não só as nomeações remanescentes do concurso de 2017, como a realização do concurso para preenchimento dessas vagas, para que todos ingressem no serviço público através de concurso. Essa é a nossa reivindicação hoje, que aconteça essas duas reivindicações, a nomeação remanescente do concurso de 2017 e o cronograma, apresentar o cronograma para a realização do concurso vindouro. Ok? Ok, Carmen. Bom, eu sou Giovana, inspetora escolar, atual presidente da Associação Mineira de Inspetores Escolares. Eu já disse isso em outra audiência, mas eu vou repetir. A MI, Associação Mineira de Inspetores Escolares, completou, no ano de 2022, 60 anos. 60 anos é pouco menos da idade que tem a Secretaria de Estado de Educação em Minas, viu, gente? Então, nós estamos aí na luta pela educação há mais de 60 anos. Bom, eu ia cumprimentar a mesa na pessoa da Beatriz, mas continuo cumprimentando aqui a mesa na pessoa da deputada Beatriz Serqueira. agradeço o convite por estar hoje aqui aos deputados que me enviaram o ofício, a deputada Beatriz Serqueira, a deputada Lohana, o deputado professor Cleiton e Betão. Agradeço também a presença de vocês, gente, que eu sei que é muito difícil se deslocar, sair de casa, se deslocar e vir até aqui fazer esse acompanhamento conosco. Bom, primeiro eu queria contar, se eu vou falar rapidamente também, vou aproveitar meu tempo e falar rapidamente, eu queria falar que a inspeção escolar no atual governo não mais cumpre as suas funções. Hoje em dia a gente faz um emaranhado de atividades que não dão conta mais da essência do serviço de inspeção escolar. Tinha um secretário de educação aqui em Minas Gerais que dizia que Minas, que a inspeção escolar era os olhos e os ouvidos da Secretaria de Estado de Educação. Cometia dois erros, na verdade nós somos os olhos e os ouvidos do cidadão mineiro. Nós somos os olhos e os ouvidos do cidadão mineiro. E atualmente nós deixamos de ser os olhos e os ouvidos nem do cidadão mineiro, nem da Secretaria de Educação e passamos a ser cumpridores, acompanhadores de planilhas, porque o governo atual adora fazer planilha. Eu acho que ele deve ter jogado muito videogame na infância, alguma coisa nesse sentido, porque é um excesso de planilhas que a gente precisa acompanhar e essas planilhas não educam, elas não entregam na ponta da escola a política pública, elas não entregam. gente. Bom, então essa é a atual situação da inspeção escolar em Minas Gerais. É uma situação triste, porque é um profissional que só em Minas Gerais existe há 177 anos, a AMI existe há 60, mas o serviço de inspeção escolar existe em Minas Gerais há mais de 177 anos. ou seja, um profissional que tem uma excelência na sua atividade dentro das escolas, mas que perdeu completamente a sua essência nesse atual governo. Bom, na situação de concurso, e aí eu me dirijo especificamente aos dois representantes da secretaria, do governo, melhor dizendo, na situação de concurso, o último concurso para o inspetor escolar foi feito em 2011, ou seja, nós temos aí praticamente 12 anos sem concurso. O que significa isso? Significa, além de uma inação, quer dizer, uma falta de movimento em relação a esse profissional, significa também uma forma de desmontar a função desse profissional na Secretaria de Estado da Educação, que é os olhos e os ouvidos da sociedade mineira. O inspetor escolar são os olhos e os ouvidos da sociedade mineira. Então, são 12 anos. O que acontece com isso? Você acaba criando duas categorias dentro da educação, no caso do inspetor escolar e no caso de todas as outras categorias. Você cria uma categoria de convocado, você cria uma categoria de efetivos. Você cria uma falta de solidariedade de classe. Porque o convocado, a luta dele é por concurso, por se manter empregado, por não ser perseguido dentro das escolas ou, no caso, dentro da superintendência. E o efetivo tem outras lutas. A luta do efetivo é carreira, é permanecer a essência do seu trabalho. Você cria dois profissionais trabalhando com objetivos diferentes. Então, quando o colega aqui, o Diego, falou, e a Denise também falou, em relação a se ter profissionais que ganham menos até 47%, isso é uma das questões. Porque a outra questão é você dividir esses profissionais dentro da própria escola. Porque você imagina você trabalhar com uma pessoa que não pensa e não sonha as mesmas coisas que você sonha e pensa. Você começa a trabalhar com uma pessoa que você está pensando e sonhando uma coisa e ela está pensando e sonhando outra. Isso atrapalha o seu rendimento na própria escola, obviamente. Bom, então, quando a deputada perguntou sobre as vagas que já constam no termo de referência, eu fiquei preocupada. Porque as vagas que aqui estão em relação à inspeção escolar, ela tem uma decalagem, ela tem uma uma diferença entre a real necessidade desse profissional, do quantitativo desse profissional e o número que foi levantado. E aí eu fiquei, eu entendi, eu compreendi pela fala da Quênia que vocês vão trabalhar com essa realidade. Esse concurso vai vislumbrar essa realidade. Ou seja, o edital, quando sair, sairá exatamente esses nomes que aqui estão no termo de referência. é isso mesmo que eu compreendi? É um dó, porque realmente nós já vamos começar um concurso com uma defasagem em relação ao número de cargos. Bom, mais ainda em relação à inspeção escolar, para vocês terem uma ideia, não existe uma legislação que quantifica o número de cargos em Minas Gerais, não existe essa legislação. Mas também não existe um consenso do percentual de profissionais que seriam necessários para a atuação nas escolas. Mas é claro que existe um consenso em dizer que é necessário a atuação da inspeção escolar, porque muitas vezes o inspetor escolar, ele é até mesmo indigesto para a própria Secretaria de Estado da Educação, porque ele, como o cumpridor da legislação, às vezes ele exige uma legislação que a própria Secretaria não gostaria que essa legislação fosse exigida. Então, acontece isso no serviço de inspeção escolar. Então, era interessante. E outra coisa que acontece em Minas Gerais é que, como tem um número reduzido de inspetores, as escolas privadas, que também são objeto de atenção pelo governo estadual, porque elas são uma concessão pública, elas ficam desguarnecidas em relação a essas visitas e a esse acompanhamento. Então, é preciso que a Secretaria de Estado da Educação promova um estudo verdadeiro, real, para quantificar esses profissionais. Bom, eu acho que é isso. Eu queria falar também em relação aos ASBs, quando a Denise falou que os ASBs têm um papel extremamente pedagógico, às vezes o governador não sabe, a gente conta para ele. O ASB, em Minas Gerais, ele tem esse papel extremamente pedagógico, ele não pode ser qualquer profissional. Quando a Denise falou que é bom que ele seja da comunidade, que ele acompanha, que ele tem conhecimento, isso é essencial para Minas Gerais. Isso é um diferencial em Minas Gerais e que a gente, embora ele tenha sido feliz no pleito e tenha chegado ao governo, ele precisa entender que isso é uma exigência nossa, é uma história de Minas Gerais e a gente gostaria que continuasse sendo cumprido, que é esse profissional permanecer nas escolas com essa peculiaridade que é a educação e o pedagógico. É, só mais uma coisinha, porque a Carmen falou de uma coisa e eu queria só lembrar, a Carmen falou dos especialistas, gente, a que todo mundo tem idade suficiente para um dia ter sentado no banco da escola e ter sentado na sala de uma orientadora educacional. Vocês lembram delas? Orientador? O orientador estava para o aluno, assim como o supervisor estava para o professor. Eu sei que existe uma discussão muito grande em relação à divisão social do trabalho, que parece que tem uma hierarquia na escola, mas não tem não, gente. O profissional que está dentro da escola, ele é lotado e tem exercício na escola, não tem hierarquia nenhuma. Ele é mais um profissional para contribuir com o cotidiano da escola e agora esse profissional não existe, porque em Minas Gerais teve a infeliz ideia de juntar esses dois profissionais e acabar com uma pessoa, eu, Giovana, quantas vezes eu fui para a sala do orientador educacional, agora fala-se em psicólogo nas escolas, mas e o orientador educacional? Nós tínhamos esse profissional e outra coisa, a gente às vezes fica desfazendo de cargo, igual orientador, igual supervisor, igual espetor, mas as fundações bancárias estão ávidas para que esses profissionais acabem mesmo, para que eles possam assumir esses papéis dentro da escola. eles estão ávidos. Então, sim, eu acho que a gente precisa valorizar esses profissionais, trazê-los para junto da gente, melhorar o currículo de formação deles, melhorar a forma de atuação e pensar que é mais um elemento horizontal dentro da escola. Era só isso. Obrigada. fácil. Discuta, não é? Discuta, exatamente. Muito bem. Pessoal, boa tarde. Então, nós, vocês estão reparando que nós estamos no ritmo de revisamento. A Beatriz está agora lá fazendo uma defesa no plenário e pediu para eu vir aqui assumir enquanto ela retorna. e, pelo entendido aqui, a fala volta para a representação da Secretaria de Estado, correto? Correto. E seria a Kenia? O Fernando vai passar aqui alguns retornos e, no caso, eu complemento. Ok. O Fernando, com a palavra, por favor. Bom dia, deputado Betão. Eu anotei aqui os questionamentos e, se algum eu não contemplar, é só me avisar que eu já vou contemplando aqui a medida. Bem, o primeiro questionamento que foi feito pela Denise é quando é que inicia essas nomeações. Já iniciamos, agora, em maio. Então, vamos fazer maio, junho, julho, agosto e finalizamos com o último lote de nomeação em setembro. É só deixar claro que é a nossa intenção. Não, gente, a gente pretende cumprir, mas aqui eu não vou fazer... Espera aí, gente, vamos deixar ele falar. Normalmente, no ano passado, as 4 mil nomeações, nós cumprimos mil por mês corretamente e é o que a gente espera fazer esse ano novamente. Bem, para quais as SREs que foi o questionamento que você fez? Infelizmente, Denise, como a gente faz a apuração mês a mês, a gente não consegue passar isso de forma antecipada porque a apuração vai ser fechando mês a mês de mil e mil. Então, infelizmente, eu não consigo colocar esse ponto. e aí eu acho que eu vou entrar um pouco para a discussão do volume de autos convocados, como é que a gente vai fazer o concurso de... vamos dizer assim, proceder concomitantemente com o concurso de 2017 e o concurso agora que a gente pretende publicar até final de maio, início de abril, do concurso de 2023. Então, deixa eu só pegar aqui para não poder não ficar perdido também. A ideia, então, é o concurso, conforme a Kenia falou, a gente homologar ele no final de dezembro, início de janeiro do ano que vem e aí as nomeações começarem logo depois. Então, provavelmente, a gente já tem as primeiras nomeações, essa é a nossa expectativa de fazer as nomeações já para o ano letivo de 2024. E aí, o que a gente precisa é ver como é que vai ser e aí, como a apuração é feita mês a mês, a gente precisa ver como é que vai ser essa apuração no final de setembro, quando a gente tiver a última leva de nomeações, o concurso de 2023 ainda não vai estar finalizado, então, muito provavelmente, à medida da necessidade, talvez, a gente ainda vá utilizar o concurso 2017. Quando finalizar, gente, vamos segurar, gente, vamos lá. Fernando. E aí... Tem duas pessoas escritas aqui. muito bem. Fernando, podemos concluir, por favor. então, nessa lógica, a gente já fez, então, após a nomeação. E aí, alguns pontos para a gente poder deixar elucidado aqui, e aí eu vou pegar a folha de fevereiro desse ano, como base, se não tiver algum equívoco, algum ajuste. se a gente for considerar... se a gente for considerar aqui, o cargo de professor, e aí, como o Diego já colocou, realmente, a gente tem uma defasagem maior de convocados na carreira de professor de educação básica, a gente tem que considerar dois pontos importantes quando a gente vai realizar a nomeação de professor. O primeiro ponto é que, realmente, a figura da convocação, ela existe, no caso, para aqueles professores. Então, licenças de tratamento de saúde, estão de LIPE, então, a, ou seja, a vaga está ocupada por algum professor, e a gente tem a figura da convocação, a substituição desses profissionais tem que ser feita por meio de convocação e não concurso público. Então, parte do volume, não é a maior parte, mas parte do volume dos profissionais que estão hoje convocados, não seria, de alguma forma, possível prover em concurso público, porque são, realmente, para fazer a substituição de algum outro professor. Vou dar título de exemplo que é a própria condição do secretário de educação, que hoje ocupa o cargo de secretário, mas que, quando não ocupar mais o cargo de secretário, ele volta para a sala de aula, no cargo de professor de educação básica. Então, ele coloca. Então, a gente não pode olhar o número friamente nesse sentido. Isso dá em torno, por volta, de 10 mil profissionais convocados nessa, para essa, para suprir essa necessidade. Para além disso, a gente tem alguns profissionais de professor de educação básica, que são profissionais que têm uma carga horária inferior a cinco horas de aula, e esses profissionais também não, a carreira não prevê isso, então, portanto, esses profissionais também não são passíveis de concurso público. Então, o que ocorre é que, e esses profissionais giram em torno, aí, só para a gente ter uma ideia, de 22 mil profissionais hoje. Então, aqui eu não estou com números certeiros, mas por volta de 22 mil profissionais. Então, se eu tomar como base, estou tomando como base aqui o professor de educação básica, mas eu posso fazer essa mesma correlação para especialista e inspetor também, se a gente for tomar como base aqui, hoje a gente tem de contrato temporário de professor de educação básica, aproximadamente, e não diverte tanto os números do Diego, aproximadamente 70 mil professores de educação básica convocados, e é aí que vai girar em torno dos 50% que o Diego apresentou aqui. Desses 70 mil que a gente tem convocados hoje de professor de educação básica, o que eu falei, há aproximadamente 10 mil estão exercendo essa função. Então, de 70 mil, a gente já passa para um número aproximadamente de 60 mil profissionais. Desses 60 mil profissionais, como coloquei, mais ou menos 22 mil, a gente realmente não tem previsão de provisão por concurso público. Então, de 60 mil profissionais, se a gente tirar os 22 mil, nós vamos chegar por volta de 40 mil profissionais, 38 mil profissionais. Considerando a nomeação que nós vamos fazer escalonada agora, ao longo do ano, dos 48 mil profissionais, nós estamos falando isso por volta de menos 3 mil, mais ou menos 45 mil profissionais convocados em cargos vagos. e é assim, e considerando que a gente vai fazer um concurso para mais ou menos 13 mil, então, a gente vai ter, considerando, fazendo a conta aqui no final, mais ou menos 38 mil profissionais, vamos fazer o concurso público no ano que vem. Para 13 mil profissionais, a gente teria 16 mil profissionais ao finalizar a nomeação do concurso em 2024. Então, hoje, e aí a gente tem que considerar aquilo que realmente é convocado, que está em um cargo de professor, em relação àquilo que a gente necessita realmente do convocado, que é o caso de licenças e afins. Então, de um total hoje que a gente tem de... Só para eu não errar na minha conta. De mais ou menos 140 mil professores de educação básica ao final do concurso de 2024. Aqueles que são passíveis para o concurso, a gente vai ter algo em torno de 20... Isso. Em torno de 20 mil, ou seja, praticamente daquilo que é passível para fazer concurso público. É por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de colocar o dado. Passível. Então, nós vamos ter na realidade 10% da rede, de 10% a 15% da rede, que deveriam ser professores concursados, 10% a 15% da rede não serão concursados ao final do concurso em 2024. Então, o governo está fazendo as nomeações do concurso de 2017, preparou o concurso de 2023, e ao final de 2024, quando a gente encerrar todo esse processo, a realidade... E aí o Diego vai poder fazer essa realidade muito bem posta. A realidade é que a gente não vai ter 50% da rede, nós vamos ter aproximadamente 15% da rede como convocada, e a gente vai chegar muito próximo do que é colocado pelo Superior Tribunal Federal. Então, estou fazendo essa análise para professor da educação básica. E aí, até para colocar aqui também, se eu fizer essa mesma lógica, tanto para inspetor escolar, quanto para especialista, nós vamos chegar a números muito próximos, na realidade, até inferiores ao que eu apresentei aqui para professor da educação básica. Então, a intenção do governo, ao final do concurso de 2023, que as nomeações ocorrerão em 2024, é ter praticamente toda a rede com professores efetivos. Denise, acho que eu contemplei, demais? Então, está bom. Obrigado. Obrigado, Fernando. Pergunto se a Kênia vai falar também, Kênia, nesse momento? Nós temos dois inscritos aqui. Deputado, não, o Fernando já venceu os questionamentos que foram apontados. Obrigado. Então, estão inscritos aqui a Diliana Marcia de Barros, minha colega de geografia. depois está a Tânia Marcial. Quem é a Tânia? É a que saiu. Boa tarde. Boa tarde. São 12h22. quando ouvi atentamente a fala a respeito do processo de nomeação, eu fiquei preocupada. A última nomeação que teve foi em 15 de novembro, tem uns cinco meses que se passaram, não teve a preocupação de fazer o cronograma, de nomear ninguém. Aí, vim me falar agora em 5 mil, com tanta vaga que o Diego mostrou aí, que está, vaga, que se tem um concurso vigente, por que não nomear? Falou tanto, o governo é tão eficiente, falou tanto o governo anterior, que nomeou 60 mil, que nomeava 1.500 por mês, por que não ampliar essa quantidade de vagas? O governo era ruim, o anterior, nomeava 1.500, agora você põe 5 mil para diluir até setembro, qual a explicação que dá para isso com o que foi apresentado pelo Diaz? Qual a dificuldade? para você mostrar que é mais eficiente? Pode colocar 2 mil em vez de 1.500, consegue ultrapassar o governo anterior, já que vai diluir? Então, se vai vencer em abril, por que não acelerar esse processo? Não, continuar e ampliar o número de pessoas para ser chamada. Essa é uma dos pontos. Quando a gente fala na questão do concurso, não adianta fazer concurso e ficar igual o outro, esse concurso demorar. Ele falou que vai chamar. Eu quero estar presente para acompanhar isso, essa nomeação, mesa a mesa, igual você falou. Assim que for homologado, começar a chamar e ter os 15% de contratado, convocado, não ser, é exceção, vai virar exceção, não ser regra, porque é regra no governo essa convocação e contratação. Eu também quero pensar, quando a gente pensa, no caso, a gente sabe que nós estamos com as questões das matérias, do novo ensino médio, sem estrutura, aí a gente pensa no governo, também pode estar fazendo um movimento, já que também é eficiente, da revogação também do novo ensino médio, consultar os alunos, como eles estão insetizados, eu sei que é uma lei federal, mas como vocês são tão eficientes, poderia estar questionando isso, quando eu dou aula de humanidades, os meninos estão sextourados, não estão aguentando mais ficar dentro da escola, você precisa estar presente dentro da escola e ver a situação na escola que eu trabalho, uma escola referência no Padre Eustáquio, professor Moraes, não tem quadra para os alunos, uma quadra está há mais de 12 anos, começou e parou, estou lutando para ver se ela pelo menos tem uma mudança lá para ter espaço para os meninos fazerem alguma coisa, e a gente fala em eficiência, aí eu fico preocupada com essas questões de manter o ensino médio, com o governo eficiente, podia estar consultando e ajudando esses alunos a mudar essa realidade, que não está resolvendo nada, eu estou desabafando isso aqui, porque eu sou professora do novo ensino médio, então pensa nisso, governo eficiente, nomeação já e 2 mil a cada mês, eu quero ver essa eficiência do governo, não vem falar que o DAG não está conseguindo, porque quando o Diego mostra aqui de 10 mil nomeações, 17 mil, só 10 mil, olha lá que chega a passar pela perícia ou então aceitar a vaga da nomeação, então pode fazer, fazer essas contas que não vai bater quando vocês falam que vai chamar mil, na verdade só efetiva 500 e olha lá, muito obrigada, está aí uma boa tarde. Obrigado, Juliana. Gente, não tem mais ninguém inscrito da plateia. Eu acho que podemos, só tem duas pessoas. Como é que é o seu nome? Ana Lúcia. Ana Lúcia. Boa tarde. Da escola. Eu sou aposentada há 28 anos, sou diretora do Sindicato, diretora estadual. A minha preocupação aqui quando fala vai nomear 5 mil pessoas, mas por que que chega, o Diego mostra ali, tinha 4 mil e tantos para nomear e só chegou no final 2 mil e pouco. Será que o governo está preocupado com isso? Não? Eu tenho algumas informações para dar. Uma das informações, nós temos, na inscrição, vocês podem observar, tem gente inscrita do país inteiro para o concurso de Minas Gerais. E eu estou lá no sindicato, recebo muita ligação. Como que é a situação do Estado? Quais são as vantagens? Eu tenho que dizer para ele, o salário é 2.350. Tem, vale refeição? Tem isso? Eu tenho que dar essas informações. Então, muitos desistem ali, então, não aparecem. Além disso, nós temos aquela casa, aquele, o tal do DAG, que ele só preocupa com a garganta, com a voz. Ele não preocupa se a pessoa tem um problema físico, um problema mental. E barra as pessoas, já é professor há muitos anos e é barrado, igual estou com o caso que eu vou entregar para o jurídico hoje. A pessoa foi no concurso de 2017, foi barrado para o DAG, fez o recurso, foi outra vez, entrou na justiça e foi nomeado pela justiça. Fez o concurso de 2017 e foi barrado novamente. E vai entrar com outra questão na justiça para poder ganhar isso. Então, gente, são coisas que o governo tem que ver que o que tem de errado, que as coisas não querem ir para a educação. O que quer ir, o DAG barra. O que não, o que vê a situação do salário, desiste. Então, é isso que o governo tem que analisar. Onde que está o erro? Não é cabendo o erro de outras pessoas e questionando outros assuntos, não. A situação hoje é essa. O Sindicato recebe todo dia pessoas que estão concursadas e que não conseguem tomar posse. Então, não adianta fazer bonito que era. Cinco mil. Desses cinco mil, eu gostaria que o Diazio acompanhasse um a um para nós, para daqui a uns meses nós voltarmos aqui e falar assim, por que que era cinco mil e só apareceu dois mil e pouco? Onde que estão esses? Morreram? Não, a Covid não matou tanto professor assim, não. É a situação do governo de Minas a que está acabando com a educação mineira. Obrigada. Obrigado, Luana. Alguém quer fazer mais algum comentário a respeito? Não. Pois não, eu... Eu queria fazer um comentário, gente. O que que acontece? Não tem concurso, aí te respondendo, Maria Lúcia, Ana Lúcia, não tem concurso e a pessoa fica trabalhando. Ela fica trabalhando, trabalhando, ela fica se esgotando, adoecendo, a hora que ela consegue passar no concurso, ela já está um caquinho e aí ela não consegue passar no DG. Não, mas não é isso, gente. Por exemplo, o inspetor escolar ficou 11 anos sem concurso. Quer dizer, os nossos colegas estão com 11 anos de trabalho precário. 11 anos de trabalho precário. Recebendo menos do que a gente, do que os efetivos, às vezes trabalhando até mais, porque tem que, é obrigada a sair de casa e trabalhar num lugar mais longe, porque aqui não tem vaga, lá tem vaga, não sei o quê, a pessoa vai virando um caquinho e aí depois não consegue realmente passar no DG. É muito triste. Vou retornar a palavra para o Fernando, para ele responder os questionamentos e aí nós vamos para os encaminhamentos finais. eu vou buscar elucidar aqui só sobre a questão dos candidatos, das nomeações, e aí o primeiro ponto. A gente, exatamente buscando atender, a gente vai proceder com as nomeações de mil em mil, porque é o que a gente tem capacidade operacional. É muito melhor a gente atender de mil em mil e dar a perspectiva como foi no ano passado, que a gente fez nomeações de mil em mil e atendeu a todos, do que a gente falar que a gente vai nomear cinco mil e depois a gente não ter conta de fazer, principalmente a questão da perícia, num tempo hábil. Então, assim, é muito melhor, eu ser sincero, falar que a gente vai fazer de nomeação de mil em mil e a perícia conseguir atender, do que a gente fazer uma nomeação de cinco mil e depois haver reclamação de que não está conseguindo fazer a marcação na perícia, e a marcação da perícia ficou para daqui dois, três meses da data de nomeação. E a discussão que a gente faz aqui, exatamente sobre a classificação, a gente teve no concurso 16.700 vagas, dessas vagas, a gente teve classificado apenas em 13.015, em 3.685, a gente não teve nenhum candidato classificado. e, por isso, a gente está fazendo um novo concurso, inclusive buscando outros candidatos para essas vagas que não tiveram candidatos classificados. Dos total de 38 mil vagas, dentro do número de vagas, então, dentro dessas 13.015 vagas que a gente teve classificado, tivemos 38 mil classificados. E a gente já fez mais de 17 mil nomeações, estamos fazendo nomeações dentro do número de vagas previstas e de acordo com a necessidade das escolas. Então, é nesse sentido, a gente está nomeando sempre na medida da necessidade. Eu acho que seriam esses os pontos mesmos. Finalizei, deputada. Muito bem. Nós vamos, então, encaminhar para o encerramento da audiência. Eu vou fazer as minhas considerações. e eu quero, do meu ponto de vista, categoria que faz uma luta, desde sempre, por realização de concurso público e nomeações, ter conquistado, com anúncio, de novas 5 mil nomeações, é uma conquista importante. Então, eu quero parabenizar a categoria que faz a luta, porque esse é um avanço importante, porque, quanto mais nós avançamos em nomeações, mais nós combatemos as possibilidades de privatizações, de terceirizações, de entrega, de gestão para organizações sociais, que foi o que nós enfrentamos agora na reforma administrativa, que nós conseguimos retirar do texto da reforma administrativa a ampliação das OSs. Isso foi muito importante. também quero parabenizar e agradecer ao Sindhuti, que esteve presente aqui em todos os debates da reforma administrativa, nas galerias, nas discussões. A presença faz a diferença nos debates aqui internos e discussões nas comissões e no plenário. Então, esse processo é muito importante para que nós combata a diminuição da rede estadual para outros caminhos. mais importante, algumas pessoas... Mas por que você está fazendo audiência pública agora? A questão do piso é central e nós vamos fazer uma audiência sobre o piso salarial no próximo dia 26, mas nós não podemos, na véspera de vencer o prazo do STF, começar a cobrar o governo. O momento de nós avançarmos nas nomeações de cargos vagos é agora. O momento de nós ampliarmos, porque o número de vagas divulgados no edital é inferior ao número de cargos vagos. Então, essa é uma batalha que precisa ser feita agora. Não vai adiantar, abril do ano que vem, a gente começar a discutir ou pressionar o governo em relação... em relação às nomeações. Então, é a vida de muita gente que está em risco se o governo não fizer um processo sério e constante de nomeações e realizações de novos concursos. Então, parabéns à categoria que faz a luta. É importante esse posicionamento e compromisso do governo em audiência pública, das 5 mil nomeações. E o que nós vamos pedir ao governo é que nos encaminhe esse cronograma melhor detalhado. E nós vamos começar uma discussão, Fernando e Kenia, nós queremos processos mais transparentes das vagas existentes no Estado. A gente enfrenta muito essa situação nas remoções, que as pessoas querem fazer as remoções, não encontram, aí a gente não sabe se a vaga está fechada, bloqueada, não é fechada, bloqueada para concurso. Então, também nós vamos dar sequência a essa discussão. Então, maio é a publicação do edital, até o final de maio. Nós fizemos as contas de que oito meses depois o concurso está homologado e é em condições de novas nomeações. E a questão dos auxiliares de serviço, nós vamos marcar uma discussão específica. Estou assumindo o compromisso com vocês, nós vamos fazer uma audiência específica para tratar da situação hoje dos auxiliares de serviço da educação básica, desde a questão remuneratória até essa classificação que o governo está colocando como, que não diz respeito à função do auxiliar de serviços, como coletor de lixo, o auxiliar de serviços não tem essa função na escola, e até a própria questão da realização do concurso público. Então, agradecer a presença do Sindiúti, da Associação Mineira de Inspetores Escolares, do Sindesp, agradecer o Diego do Dies pelas informações, agradecer a Secretaria de Estado da Educação pela presença através do Fernando, da Quênia, da CEPLAG, representando a secretária Luísa Barreto, agradecer a presença de todo mundo que está aqui, que participou dessa audiência, mais uma vez pedir desculpas pela grande demora no início em função das votações de plenário, e convidar para amanhã, às 16 horas, nós vamos fazer uma audiência específica que vai discutir o enfrentamento à violência no ambiente escolar, na escola. Então, nós estaremos novamente fazendo construções aqui, escutando as pessoas via audiência pública. E, no próximo dia 26, nós vamos fazer a nossa audiência sobre o piso salarial profissional nacional e o reajuste de 14,95% que o governo já está devendo desde janeiro desse ano. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Eu vou sair correndo porque eu tenho que votar. Obrigada.